Diretamente de Castanhal, DJ representante oficial da Cidade Modelo, é o rock do Josimar Pelo Pará Você me perdeu e agora chorou Acabou, acabou, o B.O. dançou, você vacilou, eu tô falando grego não tô Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, puxa aquela pra ela Baby, eu adoro a tua maneira de amar Toma! Não tá criado, chama, 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 chama Galera da segunda porta Galera da segunda porta Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu E aí? Eu quero Edu E o Alas e Bache E aí, Dóje? Tá faltando sentimento Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você se prometer não espalhar E aí, Maicon! Oliveira, o Nilson, o Costa, o Arthur Oliveira, a galera da Mariquita! Ela chega a piscar quando pá, ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do Passatão, pede a Josimar, tontão, pede a Josimar! Vai Josimar, pega ela e bota pra mamar Sai uma chavada nela e bota pra mamar Julielson, o Becker, o Alberto Cosme Sai uma chavada nela e bota pra ralar Vai Josimar, pega ela e bota pra mamar Toma! 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 Bora atrás do paredão que eu vou te dar a cabeçada Pra trás do paredão é cabeçada de ladrão Pra trás do paredão é cabeçada de ladrão E vai dançando! E vai dançando! E vai dançando! Joga, 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 joga Joga danadinha por veneno do Pará Joga danadinha por veneno do Pará Joginha, tu sobe, desce, fica aqui pra eu acompanhar Vai, vai, vai! Pode, Elson Seymar, seu pig e o Andrew Joga danadinha por veneno do Pará Joga danadinha por veneno do Pará Joga danadinha por veneno do Pará Joga danada por veneno do Pará Joga danada por veneno do Pará Joga danada por veneno do Pará Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Empresário Alex, Zé Pequeno Cléusinho, Barbearia, você não para Naquele restaurante caro Agora vai dançando, vai dançando Aulas caqueado, aulas caqueado, aulas caqueado, aulas caqueado Eu vi o DJ Josimar passando no pancão Bandidão 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 Banditão Bandidão 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 O Josimar vai passar visão Sabe qual a parada Reparo a muleca do irmão Reparo a muleca do irmão Reparo a muleca do irmão Pus sabe o que aconteceu, mano? Devolveram a muleca do irmão Devolveram o, esse é o nome, mano Devolveram, devolveram a muleca do irmão Devolveram, devolveram a muleca do irmão Toca o pianinho agora, toca o pianinho agora As piranha trepa, mas é boa que não As piranha trepa, mas é boa que não O menino é o homem do Meriba Bilber Dá-lhes, bora ver Olha o tizinho problemático A família é bagulho tônio de castanhar Capou fudir pra vida, onde ela sempre fica Piranha ventureira que só quer maconha e pica Capou fudir pra vida, onde ela sempre fica Piranha ventureira Como é essa parada, Josmar? Toca o pianinho, toca o pianinho, toca o pianinho Toca, toca No vale da maconete o cantão de ontem servado No vale da maconete o cantão de ontem servado Faz o movimento, Josmar que tá bacana Faz o movimento, Josmar Vem que vem de campo Vem sentando Vem que vem de campo Vem sentando Sabe quem é, bebê? É o Josmar Chama no caqueado No caqueado No caqueado No caqueado Ela vai dançando Vai dançando Joga Joga na batida, na batida Agora chama o solo E vai quebrando Joga Não para de cavaltar Que esse macete é gostoso O Josmar tá igual Sufista Igual Gabriel Medina Sifano Nos mandrela Tancano Pra amanecer É o rock do Josimar e eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma E E se for da porra toda eu vou tacar em toda você Vou tacar em toda você E se for da porra toda eu vou tacar em toda você 24 encaixando Na sessão do tomaturno Viva da raseleiranda Até tua perna Fica bamba Josimar O Josimar de maceta O DJ de maceta O esplêa de maceta Da detada mete a língua Faz ela tremer as perna Da detada mete a língua Faz ela tremer as perna Pitbull que é Pitbull Não tem medo de xeré Pitbull que é Pitbull Não tem medo de xeré O Josimar de maceta O DJ de maceta Pitbull, Pitbull Cafa Marcos e Dudu Pitbull, Pitbull Só os cara, só os Pitbull hoje, será? O Pitbull O Jafimazada na pista botando um bagulho doido Pocamo com o Venezão do Merimba, mil graus Pocamo com o jipe preto E o passagem do novo É DJ, moleque, bom Passagem do novo O jipe preto Passagem do novo O jipe preto Passagem do novo O jipe preto E o passagem do novo Passagem do novo O jipe preto Puxando um pulgar de nave a garupa nem sente medo Cortando um gireu deboche puxar de grau não é segredo E asso! Ele o solta! Falou do teu localiza a passada veloz do trem E ninguém é ser humano no comando do robôs E vai dançando, vai dançando, joga! Falou da favelagem quebradinha Curtindo reggae com as parceria não vinha da oddia Dá oddia! 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 Ela quer viver o momento, cê tá com o mal, ele é medo Do rock do Josimar Josimar, Josimar, eu quero putaria Cansei do 150, vou foder no 100 Acabou o amor, fogo no pageado Acabou o amor, fogo no pageado Acabou o amor, fogo no pageado Hoje eu vou comer a piranha que só... O Maia tá balando o sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra Só me serviu, mas nem quem fecha e não fecha Só minha bola e minha coroa E aí, João Paulo, mecânico Daniela Milgrão, Nilce, Irene E aí, Arthur Oliveira Tentaram me matar com copo de veneno Se quiser matar, me mata, que veteu Se quiser matar, me mata, que veteu É DJ, moleque! Mas hoje que é santinha, vira puta que não vale Do relí pra baixo e vai chutar Um tralala pra se sarran-zarran-zarran-zarran-zarran-zarran-zarran Se quiser matar, me mata, que veteu Se quiser matar, me mata, que veteu Maurício da mídia Galera da mídia hoje Se doidando tudo, tudo Trava, 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 trava Como essa parada, bebê? Baby, eu ainda é love you Baby, eu ainda é love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se escutando Fica machuquinha Meu gosto que machuca, deixar de minha perereca Josima que vim tacuca, dando o bulu na costela Meu gosto que machuca, deixar de minha perereca Josima que vim tacuca, dando o bulu na costela É sequência de Vuk Vuk Na minha bucetinha Vem me fazer gozar Sou na linguadinha Sou na linguadinha De 38 carregado, torrando um baseado Pra ficar da boca que faz o sexo bolado De 38 carregado, torrando um baseado Detalhe que é só o reboque da carreta Supersonic, viu? Já pensou, era completona sem bancada, né? Tremendo, 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 tremendo Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Josimar que tá tocando pra ninguém Ela quer sentar só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é... Marajude das fronteiras Fazer pitbull com picadilha de ladrão Fazer pitbull com picadilha de ladrão Fazer pitbull com picadilha de ladrão Vai fechar sua piqueira pro alto, levanta a mão Fazer pitbull com picadilha de ladrão Olha 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 pitbull com picadilha de ladrão Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Quando já tem uns dias que eu ando perdido Que é minha sala é só pra eu pular o rosto Eu sou poder de segunda, sim Josima! Se Josima te mandar, você tem que obedecer Josima convida, Josima convida Josima convida, Josima convida Josima convida Se Josima pedir, representa, desce, desce, move, desce Ela vai descendo Desce, 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 desce Canta pra mim aquela, bebê Já que decidiu, vai ter que aguentar Prefiro ser O que você falou pra mim é um pouco de sonho De um sonho ruim Beija-me Minha base daqui não sai Sai daqui Escuta o que eu vou te falar Fala pra ela agora Eu não fui pro Bahia, encher a cara Porque briga em casa de casal Olha o Valdo Merim Fala pra mim que a coisa se mata Vou fazer o meu passate de cuteiro 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 Vou fazer o meu passate de cuteiro Maurício na mídia Josimar, doido O DJ Josimar Que tá me atravessando O Josimar Que tá me atravessando Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido mal Bebe o contador, Liel Soldado Drissi Sol de Mano Churam Tudo certo Olha o seu pizinho de bode da Epi Já o trouxe Está na piroca na minha randio de Troso Está na piroca na minha randio de Troso Não venha me ser o saco O aniversário do Elton Barbeiro Está na minha randio de Troso Isso é depósito do MR Lampou Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar Quase tudo certo Aniversário Pode sofrer Que nunca mais Tira da Rote Rock do Josimar Você acabou de mim Eu tava na rua Carra Do bloquinho de radinho Você me avistou de nada Chegou a bispapinha Juntei o barro na lábia Pediu pra secar Estarrar na gocada Eu tava na rua No grave Do bloquinho de radinho É o caqueado Do amanhecido É o caqueado Do amanhecido Só quem vai amanhecer Assim ó É coca da boa Não é Essa tá na doida Tá na doida Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você É o rock E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Toma! Tava tranquilo em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Olha o farro do merito Eita farmáquia Prepara o teu aniversário Que vai ser rock Antes de eu te currar Vou dar linguagem É de 19 de julho Antes de eu te currar Vou dar linguagem Para do cosmo Bujero Olha comigo O Josimar que chegou E o bagulho vai endoidar O Josimar que chegou E o bagulho vai endoidar É hoje, é hoje Quem sentinha vira O bagulho vai endoidar E vai chutar um bravo Teus beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Solíssimo, solíssimo A Cival Larga a tela Que te trai Ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa Mas não vou pirar Que eu já fazia Que te abraça Esse moleque representa Eu não tenho todo tempo Pra te esperar Então se decide Logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale Vem Maurício Chefe das caras Sai da pista Cortando de giro Menor te pega do lado Sai da frente Vai pro canto É a tropa do Deus Olha a tropa Dois, quatro Dois, quatro, um Dois, quatro e pau André É mais um set que vai tocar É coca da boca, não é? É coca da boca. Eu tô aqui na Vila do Cravo. E eu não sei. Toma, 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 toma. E só pra não dar treta, vou fumando um careta. Vou fumando um careta. Vou fumando um careta. E só pra não dar treta, vou fumando um careta. Pura a cota. Ela gosta quando toca essa. Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, eu te peço. Meu amor, eu te peço. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você. O de Alza Silva, seu pingue. Eu lembrei de você. O André. O de Alza Silva, seu pingue. O de Alza Silva, seu pingue. Hoje eu me compõe o amor. Eu lembrei de você. O de Alza Silva, seu pingue. Como eu lembrei de você. Foxy Produção. Ela vai contar a versão dela primeiro. Se escolher a mão, eu vou perder o luxo que outro me dá. DJ Doutor! Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Se escolher a mão, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Conta a tua história, mulher! Uma história linda, ainda não tem fim. Sei, mas estou sofrendo por esse alguém. Onde estaremos? Amigos, confundimos tudo. Nos apaixonamos. Júnior das fronteiras. Se você se for menina, eu preciso de morfina. Choro em silêncio, choro por ti, se errou pra que insistir. Tu chora? Choro em silêncio, choro ao ver. O nosso fortíssimo empresário é lã. O Tafa tá na área, ele tá falando. Josimar, não te esquece do alã. Sei que arrisca o nosso amor. Quando me entrego pra ela e te deixo só. Você não vive o contor de fadas. E se meu defeito não matou. Desliga o telefone, quando escuta a minha voz. Primeiramente. Eu religo outra vez. E vai dançando. Dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um suporte. Agora, agora! Agora já aquecerá. Ela vai aquecendo Vai dançando 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 Agora! Joga, joga 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 Joga, bebê E agora estou chorando sem teu amor E agora estou chorando sem teu amor Toca aquela! Onde você vai estar quando eu voltar? É o rock do Josimar Preciso explicar Porque Repite, ela vai mandar um áudio com a wi-fi Eu tô no rock do Josimar, amor! Mas é tu que eu amo, fute! Jamais Vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar Mas aprende esse teu celular Você disse que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou a perdona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer Das noites Eu tô barbeiro, nome da emoção O cara tá estourado Vai ver a cara dele A mulher pra ficar comigo Vai ficar comigo O firmado O dia 28 de Julio Você perde o meu amor E o que fazer não sei Então menina quando eu conheci Você Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei Ah tu sabe Não sei se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então DJ e Josimar Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos E quando a chuva passar Quando o tempo abrir E abra janela E veja eu sou o sol E eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É a inestidade André C Ela não vai me atender Eu tô na maquiada Mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer E aí Eu chorei Na maquiada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei E que em qualquer ângulo Mas o problema é que essa morena da fã E no meu sistema Coração curtou, se furitou Até faz eu repensar o meu lema De sempre com nove nove É a próxima Noventa e nove Acredita De vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Te lembra que tá tirando o meu som Olha o Val Me trata que não mais um Não tá tudo Meu lema é zero apego Mais cedo do teu passado Basta só lembrar dos beijos Com gostinho de quem Muita história pra contar Coração do malupeiro Todorém tava ligeiro Tava quentado Dia dois de julho Prepar Deu em rock por lá Aqui DJ Josimar Chegou a hora de tu ir lá no bar Pega mais dois pacotes Colocar na tua mesa E vamos até sete da manhã Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre faleceja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo O brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Fala no ouvido dela agora Eu e você Já tava inscrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida Tempo sempre faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Se você não quiser nada Que não se arrependa de mim Não tem meio tempo Representando a truca baixa do quebra Um filmado Nove de maço Que não se arrependa De devolver pra mim Não tem meio tempo Eu sou uma pulsa Eu vou pro outro vídeo Pra porra Ou porra nenhuma Toma Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Se é o cultador É, cultador Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra cá DJ e Josimar Com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a triga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra cá Acabar Acabar com o meu Boa tarde, bora ver E beijar sua boca Tudo bem, cara? Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor Que já é seu Só você não percebeu Se tu for beber Não digita Por quê? Você sabe que saudade Não combina com bebida Você sabe que saudade Não combina com bebida Que se for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Olha o cara Quero que tudo seja voando Nossas mãos no mesmo volante DJ Josimar Em direção DJ Josimar A lua Em direção A lua Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Fala aí bebê Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Bora até oito hoje sem bancada Que esse bebezinho aqui é todo teu Tudo certo? Esse bebezinho aqui é todo teu Deixem uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca aqui me traiça Vila do crai Vila do crai Valia nada Valia nada Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Muita chavada No porta Muita chavada Na chavada Desparador de alá Me abri do de lá Valia nada Saba batonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Toca Josimar, já estou dividido Rime parceiro Tiago no frango, dia 31 É tudo nosso, o rock é meu Josimar, bagulho doido, daquele jeito É o rock Já não sei mais o que é certo E aí bebê? Bebê, sua é decidir Qual das duas é certo pra mim Mas qual delas? Bebê, sua é decidir Qual das duas é certo pra mim E aí bebê? Quando tiver um tempo, dá um tempo Eu ainda é óbito Baby, eu ainda é óbito Baby, eu ainda é óbito Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Se eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Dava Marcos Jonas, o rei do fixe Cadê a esquema? Cadê a esquema? E olha onde a gente chegou Tudo que eu tenho João Paulo, o mecânico lá no Curupé Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar Aqui Nada desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Vou pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Pra pagar Vou esperar Me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas no telhão É só buscar Não fingir que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Que você morreu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega O empresário é o Alexis É pequeno Simbancado é o Leozinho E a barbearia é zero Barra Eu atendo É só ligar Eu já mandei mensagem De nada Tá de hoje Só na pureza Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos DJ Então vou te convencer Jô Se Passou Larga dela Quem te trai É ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você É um lado da primeira dama Aniversário do homem E me chamaram Dezoito anos de idade Pra pirar É É Pesso Raja paciência Pra ter que te amar Quando a galera No depósito de bebida C&M É Todo tempo pra te esperar Então se decide logo Com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale I love you E você falou pra mim Eu Bubro para os sonhos De um sonho ruim Você me feriu Ai 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 Acabou Ai, 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 ai Metáfas Sal, sal, sal Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não A outra Ou essa As duas Mas qual delas Deixa comigo DJ Você me fez Mas Flávio Foi o que você falou pra mim Depois eu sonho De um sonho ruim Veja-me Me abaste daqui Não sei Sabe aqui Escuta o que eu vou te falar E aí Sonho eu perdi a meu ser Os detalhes não sei Como um pesadelo Eu me acordei Meu anjo fez O meu parceiro Tapa Marcos Fechado com o rock do Josimar O patrinho O rock do Josimar e Bujaru Sempre Tamo junto Meu anjo fez O aniversário dele tá chegando em junho Os sonhos são visão E o meu coração Dia 19 de junho Aniversário do Tapa Marcos Lá do Cojo Tem Léo Tem Tales Tem Rock O que você falou pra mim O que você falou pra mim É isso que eu vou te falar É isso que eu vou te falar É isso que eu vou te falar Sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Eu me acordei Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Fala mulher Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser curta Do que voltar E de nós dois Eu não vou lembrar O Laílson Do Depósito Mix E Bebe Super Agora Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros de acção Não falta que bate Saudade e a gente Só chora Mas esboa Obrigado Então pressa na Vamos nos posar Também brigou E ela vai se vingar agora Ela joga Então joga 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 o popô na F*** Joga E aí soldado Cadê o contador André Silva Joga o popô na F*** Então joga Joga o popô na E vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai dançando Dança Dança Novo movimento Para as ricas Vamos bailar A vinha do popô grande Quantos anos você tem Eita novinha Tu tá rebolando Bem Eita novinha Tu tá rebolando Bem Eita novinha Tu tá rebolando Bem O GW Que te chama Desafio Fá lançado Pra aquela que vai em cima Pra aquela que vai em baixo Seu Mário da Lava Jato JTM Calvão e dois quatro No quadro Olha menino Tudo é sensibino Isso é só o momento E faz o que eu tô te pedindo Isso é só o momento E faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno Contraíno Vai contraíno Contraíno Vai contraíno Contraíno Eu vou Eu vou E aí Nelvinho do Youtube Tamo junto moleque Eu vou Eu vou Sentar agora Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora Eu vou Pararatingum Pararatingum Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora Agora eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora Eu vou Pararatingum Pararatingum Eu vou Eu vou Deixa Senta menino Não se esqueça Mexer com essa novinha Vai te dar dor de cabeça Deixa Deixa Mostra como ela faz Depois de alguns dias Tu vai tá pedindo Senta 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 Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É E poder me orgulhar E ter a consciência Pensa que o pobre tem seu lugar Eu cair pra pista Avisa minha mina Que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem O mal de um citroen Ou uma cavazada Por aí doida Pra dar um rolê no morro E presente pra ela Um bordão de ouro Eu vou fumar pra caralho Fica muito louco Disposição na rua É dinheiro no bolso Deixa 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 o bonde passar Só quem é vida louca Com o dedo pro ar Oh A nossa vida é rica E pra cola com nós Só capaz de resistar E vai dançando Vai dançando Vai dançando Cadê o grito das mulheres solteiras? Só quem vai amanecer no rock Eu acho muito doido Joga essa mãozinha lá pra cima E dá-lhe sal Dá-lhe sal Dá-lhe sal Joga! Rock do Josimar O Elton do São Judas O vindo do rock O Jerry da Mídia O Maurício Toda a galera da mídia Maravilha A mídia é com eles Vai mídia Vai joga Vai joga 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 a bundinha pra mim Vai joga Vai joga 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 a bundinha pra mim Esse é os três macetes Para cumprir E o sou No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou Quica Quica E aí vídeo das fuga, ilume as fronteiras Duvido, você ia cantar uma dessa Quica em mim pra leca, sarra em mim pra leca Pula em mim pra leca, sarra em mim Senta em mim, dança em mim pra leca Põe ela pra sentar agora Vou sentar Onde das maravilha, onde das maravilha Desce, 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 tu desce Eu desço, eu desço Desce, 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 desce Eu desço, eu desço Senta, 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 ela vai sentando, ela vai dançando, ela vai quebrando tudo, vai quebrando tudo, vai quebrando tudo, vai quebrando tudo, vai Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Diz aí, bebê Contando uns plaquês de cem, dentro de um Citroën Júnior sem fronteiras De transporte nós tá bem, de Hornet ou mil e cem RR tem também, contando uns plaquês de cem, dentro de um Citroën A nós com o quinto do bonde cê fala E vai dançando, vai dançando, vai dançando Assim, ó Já olha pro lado, quem tá passando é o bonde, se fica de caosada O bolso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça Ai meu Deus, como é bom ser vida louca E aí nem eu sou! O rote das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar chama Carol do composão Corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai A pedido dos novinhos ela vem representando Vem Thaís, a maravilha Bum, 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 girando Olha o Thales Agora quem é o principal? Thales, o Léo, o Neus Os três, o Trisão é Divisando, divisando Tava no fluxo, avistei a novinha Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau Tava no fluxo, avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer? Ela quer dançar Ela quer se divertir Ela quer rir doidaz A diretoria tá de pé Aí, mano, olha a revolta Do moleque sofredor Se jogou nas ondas da maldade Maluco agora é tarde O seu castelo desabou Selva de pedra em que vivemos Pra se espivar do tormento Temos que nos libertar Assim, ó Assim, ó E a mulher tá de as mulheres independentes As mulheres que não dependem De um vir pra porra nenhuma As mulheres lindas, gostosas Sinceras, solteiras Afinal de contas O dia, a noite É de você Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem diga Manda pro teu ex, mulher Agora vai O quê? Era a chamada em cima da mãe Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Suas amigas putziane Eu vou comer O Dondon da Sonic Da putziane O cara do Interlã E aí, Dondon, bora ver Dondon, bora ver Dondon O DJ tá muito louco O DJ tá bem, 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 tá de rock MJ Vou muito louco de uísque Você me oferece bala Caralho, como eu vou voltar pra casa Caralho E aí, Tiaguinho, Michael Ela é biazinha da frica Mas não quebra Tô muito louco de uísque Você me oferece bala Caralho, como eu vou voltar Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca Que bide essa tcheca Mas tem uma força pros meninos da faça Eu, tu, e aí, Everton Os amiguinhos que tá de PT Se não tiver foto dela nem olha pra você Era de boa, agora eu tô de peça De mel, eu tô pegando várias delas E ela vai e tá de mal Vai mexendo a banda no início Assim ó Vai quebrando Vai quebrando Vai quebrando tudo Minha mulher que tá solteira vai descendo Vai descendo Lembra de mim? Na época da escola Te dava atenção E tu não me dava bola E agora suas amigas Querem se envolver comigo Gostou do meu jeitinho E da minha marra de bandido Cadê as mulheres solteiras? Não tenho ato alta Bem, não tenho isso Não tenho ato alta Sabe por que eu não tenho isso E eu nunca namorei E aí? Nunca namorei Dá-lhe chavada Eu nunca namorei Eu nunca namorei Se eu namorei Eu não lembro Mas eu lembro Pê-pô-quei Eu nunca namorei Eu nunca namorei Se eu namorei Eu não lembro Mas eu lembro Pê-pô-quei E vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai Ela quer sentar Só porque eu sou traficante Diz o terno de gala Eu tô muito elegante Ela é a safada Também já se impressionou A minha conta bancária Agora se dá Pô-quei Ela quer me dar Sua fruta E aí soldado Eu não lembro Pô-quei Pra dançar Como o meio do baile Pé Andresinha Club do frangão E o tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto E o bagulho vai doidão Essas malandras Açanhadinha Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vrau Vem pra favela Fica doidinha Agora Então vai quebrando Eu não consigo entender Uma hora vocês quer rau Outra hora vocês quer ladrão Até ontem chamavam de mim Hoje chamavam de Pera deu É que a gente tá pegando sem graça O dinheiro tá O empresário gordinho E aí tava marca e cheio Uma hora vocês quer E aí Valdo Meri Vai Droga, 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 droga Danadinha pros menino do Pará Droga danadinha pro menino do Pará Novinha tu sobe, desce de cá Que quero calcanhar Vai, 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 vai Vai dançando Vai Eu, eu gosto que machuca Deixar de minha perereca Henrique me catuca No burro na costela Henrique me catuca Henrique me catuca No burro na costela Henrique me catuca No burro na costela Eu gosto do clima Vida arrasa vai Vida arrasa vai Vai brisa sem fazer alarde Troupa do sul só tem menino selvagem Pega a chave Que foi de fontes e massagem Tem pintagem Na onda do entorpecente que ela faz a posição Faz a posição Na sequência da potação Com o rabo pro alto tomando pressão Vola vai na sequência Potação 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 E sem saque novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te ensarrar Peço por favor, deixa eu te ensarrar E aí, Mega Foxy! Peço por favor, deixa eu te ensarrar Ela e toda a tropa da Foxy Produções Você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te ensarrar Taca, 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 taca Sabe quem é? Josimar, Josimar, eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta, vou fudendo de trinta Josimar, Josimar, eu vou cair de trinta Vou fuder sem camisinha, hoje eu vou dar a buceta Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Esse é o de dedo Na rua da água, de rock e de radice Ele avisou do nada Chegou pros papéis, meu pai na lábia Olha o Val ainda E aí, Tafamark? Chega E é 28 de junho, o aniversário do Tafamark Mais um ano É junho, é junho E aí, Tafamark? Esqueci, cara, poema O Val que me falou que é 28 de junho É junho, né? É 28 de junho Esse é o de dedo Tá na rua Jogo fly logo Chega no aniversário do Irana Hot Esse é o de rock do Justin Maher Mariquita, suba-te Então vende flecha E aí? Que eu tô de oitão Deixa o teu nome, Doutor O menino nino Eu tô de oitão Então vende flecha Que eu tô de oitão Sempre no meio de depósito, Mauro Eu tô de oitão Eu tô de oitão Eu tô de oitão Sempre no apoio Obrigado todo mundo que faz o depósito, MR O Pido falou que ia fechar meu coração Toma Otávio da mídia O Maurício Certo Toda a galera da mídia Essa flecha não vai ser Toma, toma Raja dessa flecha não vai ser Toma No baile nós é mídia No baile os meló marola apertar Calma, que é dia Casa é de 19 de junho O esquenta do aniversário O Isque Red O Alva Marques Na outra ula O Léo, o Thales, o Joaquim do Josimar O Super Sônico, o Meriva O Bado Cojo, hein? Pra trás Não sei É nóis O Votila, costa as mães Bora levar o Neís E cai as piranha me olhando Piscando o abo Eu transo o down naquele pico O que é que tu fez? Foi uma culpa ou feitiço Tu representou Sentando pra bandido Tem mel na jereca Tudo uma sentada Agora virou contacto preferido O Pai Sabadona E aí, M-Pressa no Alex O Zé Pequeno, o Neozinho O Lado Cunução Amarca Mericendo barra Foi uma culpa ou feitiço Tem mel na jereca Tudo uma sentada Agora virou contacto preferido Olha na favela de idade, o som no último volume Vão brotar, não vai nevastar, vou dar uma lança perfume Gosta igual aqui pra dar um rolé, nas piranhas que eu falo É que nasce a roupa do urso, sabe que nós é a fonte Os amiga aqui da penha, é o PH, é o PH Os amiga aqui da penha, é a família PH Os amiga aqui da penha, já manda, já manda pra ela, já manda, manda pra ela E aí, Daniela Milgrau, Gilci Esse é o W7 Rock do Josimar, do Passat Moral Tem